E aí pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou trazendo para vocês uma oportunidade de comprar o seu lote muito perto de BH. Está aproximadamente 15 minutos da cidade administrativa e bem na entrada da cidade Lagoa Santa. Se você está procurando lote na região e ainda não encontrou, certamente o loteamento Vila dos IPs vai te proporcionar essa possibilidade de comprar o seu lote e além do mais de forma bem facilitada e flexibilizada. Apesar dele já se encontrar pronto e já ter várias residências, você ainda tem a possibilidade de fazer um financiamento muito facilitado direto com o incorporador. Agende uma visita, eu estou aqui na região à disposição para você conhecer de perto e fechar o seu negócio comigo. Abraça! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri